Fala galera, fazer um vídeo aqui pra mostrar como é que tem um nanicão Tá ali o fone mais novo Tá ali o nanicão mais velho Tá aqui uma nanicona também que chegou esses dias pra mim E aqui as três irmãos Beleza Tá no momento até um dois Machos E essas três aqui já botaram Mas ele ainda não botou não Os nanicões por enquanto que tá tendo são esses Tem uns pintinhos ali que nasceram Filho desse De duas galinhas Mas criar eles ali Só um vídeo rapidão pra mostrar como é que estão O que é que tá indo? O que é que tá indo? O que é que tá indo? Tchau.